E aí quebrada, muito boa tarde, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte, você já viu alguma batalha que você quis ver de novo e aí quando terminou você pôs de novo e depois de novo e depois de novo? Batalhas que merecem replay? É isso meu mano, hoje a gente vai falar sobre isso, as rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia eu agradeço, já desceu seu like eu sei, se não desceu por favor ajuda nós aí, fortalece Se vocês quiserem receber um salve, a gente manda um salve pra vocês no final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários e acompanhar todo dia, que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos Muito obrigada aí Tchau 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 Se eu quisesse, teria homem o suficiente pra ter de comer. Chega de nada, cê vai arrumar! No sexo, você até pode escolher. Você gosta de mulher, é uma pergunta. Elas gostam de você? A criança, família! Tá ligado? Nessa fita eu não mexo com Dremos. Ela gosta de mim e de você muito menos! Que é uma mulher, balança com os cúus, pede ajuda pra Jesus e pede uma piroca que dedo não refrontou. O que é isso? 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 O que é que eu quero me representar, cada um que veio aqui pra me ajudar. Seja pra me ajudar ou me prejudicar, não tem filha da p*** nesse mundo pra me parar. Eu quero ver como que na hora tu vai ficar, olha só, ele é comum, filha da puto nenhum vai me parar, se se lascou eu não sou um, eu quero ver como que na hora tu vai ficar, olha só, ele é comum, filha da puto nenhum vai me parar, se se lascou eu não sou um, é isso, descedor é só parada, só uma grita ajuda, soque seu corpo com medo, fala nada, cê tá ligado, mano, deixa eu te falar, então larga o microfone e me enfrenta com o olhar Tô onde é o meu corpo, falou a noite 20, aqui não é o meu corpo, é corpo e alma no beat Dureza que ganha, falou pra se olhar, eu tô na sua frente, parei pra se parar Caguejou porque é moleque, cê sabe que tá de mole, cê caguejou, eu tô no olho do meu corpo Barulho que eu não tô pedindo, você quer ganhar e o Black tá te pedindo, ele quer atentado, vamo lá rapaziada, Gerói faz barulho pra criança debochando Isso é batalha de improviso e rima elaborada Então agora aqui, pode crer, só fala de bolinha e carrossel, isso é batalha, isso não é SBT Então, cê calma, sua troca, aqui, que tá ligado que eu mandei o lado do meu bolso Cristal em que eu não me desespero, falo de carrossel ou padril, improvisa, eu falo o que eu quero Ae, sinceramente, essa aqui é a humildade, só falei disso pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer, eu mando aqui no brilho, eu não falo o que eu quero, eu falo o que eles precisam ouvir Na moral, essa é a ideia, cê só tão gritando pra ele porque ele parece o Enéas Ae, sinceramente, não agiliza, o falar o que cê quer não é falar o que eles precisam Só que cê sabe o negócio, esse aqui é pro Mike, eu enxergo agora nessa crack Só gritam por você porque você é hype, agora uma criança vai ensinar pra você que é rap É, pra pegar teus dados, né, eu vou gastar, eu mando na moral, deixa eu te explicar E quem não vai falhar, eu vou te transformar em cor e vou mandar tua mãe cheirar Deixa eu te dar, a vida vai 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 te dar A vida vai te dar, 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 a vida vai te dar Ae, eu imagino o almoço na tua casa, tua mãe voltou a verão, saqueando, isso é asa Ae, eu vou te dar, a vida vai 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 Pregunta pro Guinho o que que aconteceu O ultimo que falou, se se f***ou Eu sigo nessa fita, mas não é que você perdeu Falou de BMW, cê pode pá Falou da minha carteira e vai até me assaltar Por isso cê é um merda, e assim cê vai ficar Nunca pensou em trampar, só quer saber de me assaltar Então vai c****** moleque, arruma um trabalho Cê tá ligado mano, por isso que é o batalho É esse exemplo que cê quer dar pra sua filha Que vem rimar aqui no olhado e só paga de otário Vai tomar meu rap, meu rap é eterno Se falar da minha filha de novo vai morar nos quintos dos infernos E me respeita, cê tá ligado na quebrada, a curva é mais estreita Pode pá, mas falando assim não sou eu, é ela que não vai te respeitar Cê tá ligado, então tenta captar Por isso que meu mano eu vim pra te impactar É isso a segunda fé, não dê dinheiro pro filho Que é quem vai e faz o que quiser É isso, cê é escroto, depois sai embriagado no carro Arrancando o braço dos outros Não seu otário vai pra vala, não vou arrancar seu braço Vou arrancar sua carcaça no porta-mala Pra fazer seu verso, faltou um pouco de sagacidade Sabe que eu nem tô mantendo a humildade Até porque cê falou Big Mac e a verdade Cê que é ele é o câncer mascarado de felicidade Cê que é ele é o câncer, sai passando rap Por isso que eu te mato e falo aqui na tag Puxa a vibe cê sabe a humildade Tá vendo agora o que é ter reconhecimento de verdade O que é esse é o descontente Apenas esse pedaço Cê quer dizer meu parceiro eu te faço de incapaz Eu tenho reconhecimento aí eu vou além Tem reconhecimento falando merda até o Bolsonaro tem Mas o meu verso avança Não vamo tomar corote Vamo salvar as crianças E tudo pra você Você é um milão Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão Terceiro round que ele tava na pior Então faz barulho pra esse otário Pra ele se sentir melhor Tá feliz agora? Pega sua gima merda Sai daqui e joga fora Cê disse que tá aqui, tô infeliz Cê tá ligado mano que tô dessa aqui Não tá Paris Não vou mais encostar em você Na raça que eu te ganharia se tu tivesse aqui Ou do outro lado da praça Na moral, tá ligado que agora a menina é louca Eu sou uma delineada Que faço com tanto de lavar roupa O fogo desse melhor Parece até a muralha da China Mas não cago brother porque você é um idiota E é nessa muralha que eu escrevo a toda derrota Eu sou um golante ganho Você é uma pela saco e é claro que eu não me assonho Você escreve minha derrota na levada Só que escreveu com transparente e ela já foi apagada Eu sou uma salva Essa prajetória não quero seu fracasso Eu só escrevo a minha vitória Tá ligado? Eu não creio do barblazer Fita transparência a gente lê no raio laser O pessoal tá na trilha É o treino de escarrilha É o treino de escarrilha O treino de escarrilha tranquilão Eu sou treoce e ganha que tu vai vai ficar de cara Com nossa ascensão E não tá do lado que tu cara tranquilão Não fala fora de babá, cara acabou, não chora não Tu como é que eu sou cracudo? Até alguém já és o próprio Porque até o chapado tem mais consciência que tu sobe Não vale nem mesmo um espirro Eu tô com febre, malária, CT, HIV Se cungu e zika vírus Pelo amor de Deus Por isso que eu faço cristalinho Pode crer, o que eu sei é que eu sou cristaleiro Eu posso ter até bola Eu ganhei o primeiro, o segundo e o terceiro Aí sabe porque que eu sinto bolado Que os cara não faz direito? Me xingou mais de defeito Mantenha o respeito, porra Deixa eu mandar tomar c***, vai pra lá Você é feia Vem com essas bravas de cadeia Que isso? Não grita não Ficou legal Toma c*** de novo Isso aí é o emocional Isso no Orkut Se eu chegar de novo ele me bloqueia no Orkut Aí ele falou do Orkut, eu lembrei desse pivete Como com o cara que me manda tomar c*** três vezes Não precisa referência pra internet Aí, na moral, você fala Ah, por quê? Vem aqui rimar que você não sabe fazer A rima e a rima sobressai Vai tomar no c***, vai 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 Graças a Deus eu tenho cara de bebê Prefiro ter essa cara do que velho igual você Olha aí bom... Ele sabe... Olha aí bom, eu presta atenção na descrição, vocês vão poder aproveitar e pegar a experiência Isso não diz que você é velha que tem experiência Eu também tenho mesmo sendo novata Entendeu? É desse jeito mesmo Você é velha não só na cabeça, mas também no peito Aqui eu mando bem, tá falando do meu peito Coisa que você não tem Preste atenção, vou te responder em round passado Não tenho feito, quer prever? Fica na levada, eu mando a rima louca Coitado, não consegue ganhar na rima, resolve tirar a roupa Fica na cabeça 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 Mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte mano, a gente tá aqui pra ser pessoas boas Entendeu? Com coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar É pro Bruno Satisfação meu mano Tamo junto aqui no swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco velho? Rima é a nossa fonte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação